Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. Esse é o Nunca é Demais, porque para aprender, Nunca é Demais, um quadro que eu sempre tive aqui no canal, e sempre irei manter, onde eu ensino várias coisas bacanas aqui no canal Balde Sacana no YouTube, e esse é um curso completo para crescer no Zap Zap, então esse curso é completo, totalmente grátis, não irei cobrar nada, nada, simplesmente eu estou fazendo, porque muitas pessoas me pediram, e como eu já trabalho com audiovisual, e também estou na Zap Zap, então você vai ter o suporte completo junto comigo, caso você seja um afiliado, junto com a minha equipe lá no Zap Zap, e eu vou lançar o curso completo, totalmente grátis, também irei responder aqui nos comentários para ajudar outras pessoas que não faz parte da minha equipe, porque o objetivo é ajudar as pessoas cada vez mais. Mas um suporte maior, com todos os detalhes, sem mimimi, vai estar lá na minha equipe. Então se você quer ter esse suporte diretamente comigo, e uma equipe especializada, que eu mesmo treinei, que já está lá no grupo, dentro do Zap Zap, é só você se cadastrar pelo link que está aqui embaixo, na descrição, é simples, fácil e prático. E nesse vídeo, a gente vai aprender a se cadastrar no Zap Afiliados, então você já aprende desde já, porque o curso é totalmente completo de incentivos, como mexer na plataforma e muito mais. É um curso completo que eu mesmo estou fazendo para ajudar outras pessoas. Lembrando que esse curso irá ficar somente no YouTube, então se você é um criador de conteúdo, não open esses vídeos no seu canal, porque automaticamente, sem aviso prévio, eu irei dar strike. Porque o objetivo é para ajudar, você pode compartilhar os vídeos e ajudar outras pessoas. Mas, opa, já feito e pronto, eu não concordo por motivos de direitos autorais, ok? Então, muito avisado, espero que você compreenda com o meu trabalho, porque o meu objetivo é ajudar cada vez mais. Então, sem mais enrolação, bora para o primeiro passo, que é aprender a se cadastrar no Zap Afiliados. O curso completo, esse é o primeiro vídeo e espero que vocês gostam. E como sempre falo, sem mais enrolação, bora! E como sempre falo, sem mais enrolação, bora! E como sempre falo, sem mais enrolação, bora! Primeiro a gente tem que entender que não tem como entrar no Zap afiliados por si só, ou seja, se você baixar o aplicativo e tentar se cadastrar de uma ou outra forma lá, você não irá conseguir, porque só tem como se cadastrar através das pessoas que já está dentro do negócio, ou seja, que já é afiliados. Então, para isso, você tem que procurar uma pessoa que já é afiliado para essa pessoa te mandar um link para você estar baixando o aplicativo, no caso do aplicativo, eu não irei ensinar aqui, porque é simples, fácil e prático, você apenas vai baixar o aplicativo e cadastrar seu nome igual você baixa lá no WhatsApp, que cadastra seu número normalmente. Feito o cadastro de número, aí você vai clicar no link que indicaram para você, se você não tiver o link, o link está aqui na descrição, se quiser fazer parte da minha rede, que tem uma equipe que eu já treinei especializada, que tem um grupo para dar todo suporte 100% online, totalmente 24 horas por dia, lá no Zap Zap, ok? Aí fica a sua escolha ao seu critério. Feito isso, você vai clicar no link que indicaram para você, ou vai pegar o link aqui na descrição e vai ser direcionado para esta página. Aqui você vai digitar seu nome completo, ok? Seu e-mail funcional, que você lembre da senha e funciona direitinho, porque você irá precisar no futuro para fazer o saque, então é necessário que o e-mail seja funcional. Eu sempre deixo esse aviso aqui, porque muitas pessoas nem sabem que tem e-mail, sendo que tem e-mail, entendeu? E a pessoa fala que não tem e-mail, então eu sempre deixo esse aviso para não dar borogodó futuramente. Data de nascimento, você digita corretamente, porque são usados para saques no futuro, então tem que ser tudo correto, porque senão você não irá receber o seu dinheiro. É uma empresa séria, é um negócio muito sério, então se você botar dados falsos, você não irá conseguir sacar o seu dinheiro no futuro, ok? Número de telefone, pode ser o mesmo que você cadastrou no Zap Zap. Senha financeira, aqui que está muita dúvida das pessoas, porque existem duas senhas, né? A senha financeira é necessário que você faça ela com muito cuidado, que não erre e também que não perda, não esqueça, porque esse aqui você vai precisar para sacar o seu dinheiro dentro da plataforma chamada escritório virtual Zap Afiliados, ok? Então guarde com muito cuidado, não esqueça, porque você vai precisar no futuro. Você criou a senha financeira, repita a senha novamente, a próxima etapa é o login, que o login é o nome de usuário, onde você vai colocar o seu nome, nesse meu caso é balde sacana, tá? Tudo junto, não precisa ter espaço, ou seja, não aceita espaço, então você apenas coloca aí a palavra que você quiser. Ou seja, se você se chama Amanda, você coloca apenas Amanda e vai ser o seu nome de usuário, que para entrar dentro do escritório virtual, apenas precisa do nome de usuário. Neste caso, você coloca Amanda, cria a sua senha de acesso, que essa senha, ela pode ser a mesma financeira, só que eu não recomendo, tá? Então cria uma nova aí, não esqueça, porque você irá perceber, para você estar criando a sua conta dentro e analisando e mandando o seu convite para seus amigos. Então é necessário que você crie essa senha também com muito cuidado e guarde para não esquecer, ok? Repita a senha e clica em cadastrar. Clicou em cadastrar? Simples, você volta aqui para a tela inicial do Zap Zap e você irá clicar aqui nesse cifrão, que é o símbolo de dinheiro que fica aí no cantinho embaixo. Clicou nele? Você vai ser direcionado para esta página. Aqui é onde eu falei que você vai precisar do nome de usuário e senha, a senha que você criou no cadastro. Lembra que eu falei que são duas senhas, a financeira e a normal? A normal você irá usar aqui, ok? Digitou o nome de usuário, digitou a senha, clica em entrar e você vai ser direcionado para esta página. Entrando, você já vai dar de cara com essa página, onde está falando, seja bem-vindo aos zap afiliados. Para adquirir o plano bronze, prata ou ouro e aumentar os seus ganhos, siga os seguintes passos. 1. Compre o Zap Coins. 2. Escolha seu plano. 3. Convide seus amigos. Então eu espero que realmente tenha ajudado você. Deixe os comentários aqui em caso de dúvida, eu irei responder com certeza, tá? Lembrando que esse curso irá ficar somente no YouTube. Então se você é um criador de conteúdo, não open esses vídeos no seu canal. Porque automaticamente, sem aviso prévio, eu irei dar Strike. Porque o objetivo é para ajudar. Você pode compartilhar os vídeos e ajudar outras pessoas. Mas, opa, já feito e pronto. Eu não concordo por motivos de direitos autorais, ok? Então, muito avisado. Espero que você compreenda com o meu trabalho. Porque o meu objetivo é ajudar cada vez mais. Eu respondo todos. Mesmo que não seja na minha rede, eu vou te dar atenção sim. Mas, aqui através do YouTube. Suporte completo, lá na minha rede, no Zap Zap, ok? Até o próximo vídeo. Falou! 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 Falou!